Teve início em Cuiabá nesta semana o 19º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá. O evento incentiva a produção audiovisual matogrossense e também promove uma mostra competitiva nacional e regional. Vários filmes de curta-metragem são exibidos diariamente no auditório da Câmara dos Dirigentes Logistas de Cuiabá, CDL. Uma das obras conta a vida do cantor Neymar Mato Grosso, retratada a partir do conjunto de imagens e sons que o próprio artista reuniu. Outros filmes de curta-metragem estarão em cartaz até o dia 26 de fevereiro, pela sessão Cinemato no auditório da Câmara dos Dirigentes Logistas.